Quando nós vamos falar de fertilização, fertilidade, induzir a ovulação, realmente é importante que vocês entendam como isso funciona fisiologicamente. Vocês sabem que nós vamos ter uma ovulação, essa ovulação é de maneira natural e naturalmente temos uma única ovulação. Esse óvulo entra na trompa e fertilizado de maneira natural na trompa, ele vai entrando no útero e se fixa. Mas o que fazemos durante a inseminação ou durante a fertilização in vitro? Eles vão ajudar na seguinte maneira, com o objetivo, quando as pacientes não conseguem ovular, por exemplo, pacientes com ovário policístico, elas terão uma indução da ovulação para que consigam ovular. E quando nós vamos numa fertilização in vitro, o objetivo não é só fazer que você ovule, se não que tenha mais folículos do normal, porque naturalmente nós vamos ter um só. E com os indutores e com as injeções, nós vamos ter mais. Mas agora nós vamos entender um pouquinho melhor o que isto significa e cada um deles como funciona. Muito importante que vocês entendam que naturalmente nós vamos ter um e ter essa indução nos ajuda a que tenhamos maior quantidade. Então é esse o principal objetivo. E quando temos... como são esses indutores? Quando a gente fala entre comprimidos e injeções, os comprimidos em geral, aqui eu coloquei até o nome e a marca, porque vocês entendem aí, existem só dois no mercado, se chama Clomid, se chama Indux, e temos um outro que o Clomid e o Indux é igual, mas temos um outro que se chama Letrozol, que é um outro hormônio. Um é citrato de Clomifeno, tanto Clomid como Indux, e o outro é o Letrozol, que é um inibidor da aromatase. Mas são estes os três comprimidos que a gente utiliza, na verdade são só dois, só que o Clomid e o Indux é a mesma coisa, e às vezes vocês vão confundir por causa que tem nome diferente, mas eles são exatamente os mesmos. E as injeções, como funcionam? As injeções, elas existem também diferentes, aqui temos diferentes, umas que são como uma seringa, outras que você pega de uma ampola, outras que são como se fosse uma caneta, na qual você vai fazer a dosagem, pela seleção dessa dosagem, vai colocar uma pequena agulhinha e vai fazer essa aplicação. Então, vamos lá, vamos lá.